Fala, Moçete Guerreiro! Fala, Moçete Guerreira! Seja bem-vindo à nossa aula de Direito Previdenciário, Seguridade Social, olha, linda, maravilhosa, aula gostosa. Eu quero que agora, nesse exato momento, você pegue um café aí, filho, ó, pegue um café, pegue uma água, fique tranquilo. E agora, como é que vão ser nossos estudos aqui? Eu quero que você escreva, que você anote as informações que eu vou passar aqui pra você, porque é uma aula de suma importância. Nós vamos estudar aqui Seguridade Social, você vai entender o que é Seguridade Social nessa aula, e a gente vai aqui aprofundar aqui a partir disso aqui. Beleza? Então, primeiro ponto, né, o que é, né, o que é a Seguridade Social? Só pra você entender, quando a gente fala de Seguridade Social, a gente fala de um seguro social, uma segurança para a sociedade, beleza? Então, a gente poderia traduzir o termo desta forma. Pra você entender, cara, a gente corre vários riscos aí no nosso dia a dia, né? A gente pode, um dia eu tô trabalhando aqui, mas um dia eu vou ficar velho, e aí eu vou precisar lá de uma aposentadoria, ok? Tô aqui bem aqui dando aula, mas pode ser que amanhã eu vou estar aqui doente, não que eu queira isso, pelo amor de Deus, tem muita aula pra gravar, mas pode ser que eu adoeça. Então, a Seguridade Social, ela serve pra proteger justamente esses percalços, né, que pode aí nos afetar no dia a dia. Então, quando a gente fala de Seguridade Social, a gente tá falando da paz, olha pra você ver. Paz, por que paz? Paz, ó, paz com S, tá? Nós estamos falando da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde. Então, a Seguridade Social no Brasil, ela visa proteger direitos relativos à Previdência Social, à Assistência Social e à Saúde. Isso é muito importante aí que você entenda. Então, quando a gente fala de Seguridade Social, toda vez que eu falar pra você, ó, a Seguridade Social no nosso país, estou falando dos três. Eu estou falando de Previdência, eu estou falando de Assento Social e eu estou falando da Saúde, Fórmula Siga, paz. Então, a Seguridade Social serve pra quê? Pra nos dar uma paz, uma tranquilidade. Então, quando você ficar velho, você tem lá a Previdência pra você aposentar, apesar que tá quebrada, né? Enfim, quando... O que é Assento Social, Davi? Me explica aí. Tem gente que não tem condição, cara. Tem gente que é pobre e que precisa de uma assistência social ali por parte do governo. Por exemplo, né, existe o benefício da prestação continuada. A pessoa chega em uma determinada idade e é ali considerada de baixa renda, ela recebe lá todo mês um salário. Isso tem a ver com o quê? Com assistência social, beleza? E nós temos aqui a saúde, saúde pública. Você adoece, você tem lá um sistema único de saúde, beleza? Então, aqui, rapidamente, só trazendo aí essas informações. Vou passar aqui agora algumas observações pra você. Cara, a Constituição de 88, a Constituição de 88, no seu artigo 194, vai trazer pra gente o conceito formal do que seria Seguridade Social. Nesse momento, eu quero que você pegue aí o seu material, a Constituição Federal, pra gente ler juntos aí o artigo 194. Vou abrir aqui, ó, no meu celular, que fala assim, ó. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, que, desculpa, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a segurar direitos relativos à saúde, previdência e assenso social. Beleza, eu quero que você entenda alguns pontos aqui, ó. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, essas ações, né, que vão envolver a Seguridade Social não é só do poder público, mas também da sociedade. E isso a gente vê, inclusive, né, pessoas de jurídica de direito privado atuando aqui, por exemplo, na saúde, na assenso social. É muito comum você ver isso. Por exemplo, você tem lá os hospitais filantrópicos, né? Quantos e quantos hospitais filantrópicos que nós não temos aí no nosso país? Nem vários, né? As Santas Casas, né? Geralmente aí são hospitais filantrópicos. Nós temos aí os hospitais dos Vicentinos, né? Essa galera aí, elas fazem trabalhos aí filantrópicos. Então, você tem o quê? A sociedade, né, você tem ali o privado atuando na Seguridade Social. Então, a Seguridade Social não é apenas o poder público que atua e tal. A grande parcela de responsabilidade, obviamente, é do poder público, mas não limita disso aí, né? A sociedade também, ela tem a sua participação, né? Quando você doa alguma coisa ali para um hospital ali, quando você faz algum trabalho de assistencialismo ali, enfim, você está fazendo a sua parcela também aí para a Seguridade Social. Beleza? Então, fica aí para você. Outro ponto importante é o seguinte, a Seguridade Social é um direito fundamental, beleza? A Seguridade Social é um direito fundamental e contempla duas gerações ou duas dimensões aí dos direitos fundamentais. Contempla o direito de segunda geração, que vai a parte ali de direitos sociais, tá certo? Lembrando que a Previdência Social faz parte dos direitos sociais. E nós temos os direitos de terceira geração ou dimensão, que é a mesma coisa, que vai contemplar ali a questão da coletividade, né? Então, a Seguridade Social, ela visa isso, né? A coletividade. Bacana? Então, a Seguridade Social compõe aí, está previsto, é um direito fundamental e é um direito aí tanto de segunda geração e terceira geração também. Beleza? Faz parte aí tanto de segunda como de terceira geração ou dimensão, é a mesma coisa, se cair no seu, na sua prova. Terceira observação é o seguinte, a Seguridade Social, dentro da Seguridade Social nós temos os chamados subsistemas, né? Aí nós temos um subsistema contributivo e um subsistema não contributivo. Isso quer dizer o seguinte, cara, pensa aqui comigo, ó. Previdência Social, para que você tenha direito à sua aposentadoria lá no, quando você ficar aí, chegar a uma certa idade, você tem o quê? Tem que contribuir. Então, para que você usufrua da Previdência Social, você tem que contribuir. Então, a gente fala que a Previdência Social é um sistema contributivo. Se você não contribui, você não recebe. Para você receber, você tem que contribuir. Bacana? Agora, nós temos aqui a Assistência Social e a Saúde. Se hoje você adoecer e for lá no hospital público, eles vão cobrar você pelo atendimento? Não, é proibido. Por quê? Se o hospital é público, ele entra aqui na Saúde Pública, entra aqui na Seguridade Social. E a saúde é um sistema não contributivo. Ou seja, você não paga para você usufruir. Quando eu falo paga, é paga diretamente. Não existe uma contribuição específica para isso. Obviamente, através dos impostos, enfim, que são arrecadados ali, o Estado mantém aquelas unidades, mantém todos os serviços ali funcionando. Mas não existe uma contribuição direta. Você não paga, vou pagar uma taxa aqui de saúde. Não existe isso. A Previdência, não. Existe uma contribuição específica para a Previdência Social. Beleza? Se você é trabalhado, já trabalhou, ou é trabalhador aí, você tem lá a INSS descontando. Lá na sua folha de pagamento. Então, existe uma contribuição específica. A Centro Social e a Saúde, não existe uma contribuição específica. Beleza? Então, tanto para a Centro Social como para a Saúde, a gente fala que é um sistema não contributivo. Porque não existe uma contribuição direta para a Centro Social e a Saúde, não, tá? Então, não contributivo. Beleza? Show de bola. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, a gente não vai esgotar a Seguridade Social só com isso aqui, não. Mas, primeiro bloco aqui, a gente vai falar aqui sobre competência legislativa. Quem é que tem competência para legislar sobre Seguridade Social? Quem é que legisla sobre Seguridade Social? Esse tema aqui é cobrado em prova, tá, pessoal? É cobrado em prova, a galera negligencia, mas é cobrado sim em prova. Primeiro ponto, ó. Onde está isso, cara? Onde é que está falando na Constituição Federal que fala sobre competência legislativa? É o artigo 22 da Constituição Federal, de 88, que fala assim, ó. Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Ou seja, primeiro ponto, como regra, isso aqui é a regra, tá, o artigo 22, inciso 23, é a regra que a gente tem que seguir aqui. Então, como regra, compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Então, se eu vou criar uma lei sobre Seguridade Social, quem é que pode criar essa lei como regra? Somente a União, ok? Somente a União. Lembrando que nós temos a Administração Pública Direta, que é composta pelos municípios, União, Sítio Federal e os Estados. Quem vai legislar sobre Seguridade Social, via de regra aqui, somente a União. Sobre Seguridade Social, somente a União. Só que aí a gente também tem que ler o seguinte, nós temos que ler, e o artigo 24 da Constituição Federal, que vai falar das competências concorrentes. O que seria uma competência concorrente? Competência concorrente quer dizer que mais de um vai legislar sobre aquilo ali. Não é apenas um, mas é mais de um vai legislar concorrentemente sobre determinados temas. Então, compete, ó, o artigo 24 fala assim pra gente, ó, compete, né, vamos ler aqui que fica mais fácil, que eu vou ter que ler uns incisos aqui pra vocês, ó. Fala assim, ó, compete a União, os Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. Aí vem, ó, previdência social, proteção e a defesa da saúde, proteção e a defesa da saúde, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude. Perceba que aqui a gente tem uma exceção, a gente tem uma espécie de exceção. Em determinados temas específicos da Seguridade Social, não a Seguridade Social como um todo, mas temas específicos da Seguridade Social, perceba que a União, os Estados e o Distrito Federal poderão legislar sobre, sobre, por exemplo, aqui, ó, previdência social. Sobre previdência social, eu posso ter o Estado legislando sobre isso. Maravilha, em qual situação, cara? Vou te explicar. O Estado, o Estado, ele tem os seus próprios servidores, beleza? O Estado, ele tem os seus próprios servidores, existem concursos estaduais, tá certo? Existem concursos estaduais. Então, por exemplo, se você fizer um concurso lá pra polícia militar, é um concurso estatual, vai pertencer a um determinado Estado. Goiás, Minas, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, nós temos aqui, o Estado tem os seus órgãos, né? Polícia Civil tem lá, enfim, vários órgãos aqui que compõem aqui o Estado. Beleza. O Estado, ele pode legislar sobre a previdência social dos seus servidores. Então, o Estado, ele pode legislar sobre a previdência social dos seus servidores. Ele pode fazer isso? Pode. Então, sobre os seus servidores, ele não vai aqui legislar sobre regras gerais de previdência. Isso ele não pode. Mas ele pode legislar sobre, sobre, ele pode legislar sobre os servidores daquele Estado. Tá certo? Então, isso aqui o cara pode fazer. Beleza? Sossegado aí? Então, o Distrito Federal pode fazer isso, o Estado pode fazer isso. E aqui um detalhe, ó. Apesar que a Constituição Federal aqui no artigo 22 não citou o município, percebe que citou a União, citou, desculpa, aqui embaixo, né? Citou a União, citou o Estado, citou o Distrito Federal, não citou o município. Mas o município também pode legislar sobre a previdência social porque tá previsto lá no artigo 30, inciso 1 e 2. Se você ler aí, você vai ver que ele vai poder, sim, legislar sobre os seus servidores. Então, o município, ele tem também os seus servidores, trabalha na prefeitura. E sobre a previdência, o regime próprio de previdência que a gente chama, regime próprio de previdência, sobre o regime próprio de previdência, o Estado vai poder ali legislar sobre, o município vai poder legislar sobre, o Distrito Federal vai poder legislar sobre isso aí. Tá certo? Então, perceba que em alguns pontos da Seguridade Social, você vai ter os outros entes ali, os outros entes políticos, legislando sobre aquele assunto. Então, sobre previdência social, sobre a proteção e a defesa da saúde, sobre a proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude, são temas aí que você vai ter os outros entes aí legislando sobre essas matérias. Então, fica aqui, essas dicas aí importantes aí para vocês, finalizamos aqui esse primeiro bloco e a gente vai dar sequência depois sobre princípios da Seguridade Social, que são muito importantes aqui para o seu aprendizado. Tamo junto, espero que tenha gostado, aula introdutória, apenas para aquecer um pouco aí, porque daqui a pouco o pau vai quebrar. Vamos mudar de vida.